O vídeo de hoje é relacionado a Leozin ZS e Krauk, vou trazer tudo pra vocês. Rapaziadinha, pra quem não tá ligado, o Leozin ZS queimou contra o Krauk, em geral tava falando que o Leozin ganhou e tal. Mas enfim, vou mostrar tudo pra vocês aqui, todo o contexto, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like, se inscrever no canal. E outra, tá rolando o famoso Melzinho Árabe, quem quiser comprar esse Melzinho é só no primeiro link da descrição ali e encostar. Pra quem não entendeu o contexto, é o seguinte, o Leozin ZS rimou contra o Krauk, muita gente falou que ele ganhou, né? Aí depois o Leozin disse que queria rimar de novo, né? E o Krauk correu lá na baixada. Pega a visão aí, eu vou colocar o Leozin falando no podcast e depois a batalha dos dois, beleza? Pega a visão. As duas últimas são do Matheus Michalski. Boa, Michalski, meu parça. Tem que colocar aqui no estúdio, hein, arrombado. É, a primeira é... Salve, Leozin, salve, pessoal do Mini. Como foi fazer aquele freestyle com o Krauk, que viralizou na internet? Dá hora, cara, o Krauk é parceiro. Correu lá na baixada, lá. Papo reto aí, ó. Vocês que gostam de polêmica aí, agora é polêmica. Vocês não vão se... Magulho lá, tranquilo. Nós foi gravar um clima, o Krauk é parceiro. Foi muito grande, tá ligado? Ainda foi gravar um clima e lá, pô, ainda começou a dar uma rimada lá, que eu falei pra ele que rimava, pô. Aí trombei ele na baixada, amassei ele no bagulho na rimada lá, só pra deixar a frisada. Obrigado de nada. Aí, trombei ele na baixada, fez outro clima junto lá, um bagulho lá da Love lá. Correu, família. Então, você já cobra a revanche lá, já. Pra ver se ele ganha de mim de novo aí, certo? Porque o bichão correu na baixada. Carucos, eu tô cansado, pá. Não, não, pá. É isso mesmo. Uma bichão é da hora, cara. É parceiro. Correu, eu não quis, não? Já sabia o resultado? Não, cara. Já sabia que eu tomou uma massada? Seguei um monte de rima, cara. Você manda improvisado mesmo? Eu gosto, eu mando um pouquinho. Manda aí um pra nós agora. Rapidinho. Só um pedacinho. Onde você quer? Você pode falar, eu sou beatbox. Vai no dedo, vai no dedo. Vai no dedo. Tá ligado. Tá ligado, meu parceiro que eu vou mandar. É o ZS que gostar muito de improvisar. É o podcast, não se esquece. É o ZS, é a mesma fita. Fumando tabaquinho, as ideias pra trocar erra. Você tá ligado que naima que não desenrola. Fumando tabaquinho, isso aqui não é marola. Pra não incentivar as criancinhas, você tá ligado? Moleque é zica e manda nos palavreado. Improvisado, mas tá no mini podcast. Onde tem um anão, anão. Então esquece, é a mesma fita. Eu vou mandando, tá ligado? Improvisando é o ZS. Chave, velho. Chave. Então, agora pode ficar com a batalha do Leozinho ZS com o Krauk. Uma batalha da hora, família. Sem maldade. Chereca e como eu tô tá explanando. Comer, beleza. Mas você paga, quanto? Tá ligado, pode crer, não se assemelhe. Porque eu me pagando até ele. Escutando o meu papo, o cara nunca secaou. Se tu não tá ligado, escuta o papo do vodô. Se ligar no papo, escuta aí o meu papo. É que eu não me arraio. É o papo, tá aí, mano. É o papo, papo. É o papo, 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 papo. Papo é que tem esse ano, né, o papo? Papo é muito papo. Pode um papo. Traz o Léo aqui. Não sei, não falo muito papo reto porque eu sou outra cultura. Se não falo o meu papo, escuta, tô bolado. Corrido da região do Rio de Janeiro, agora eu como em São Paulo. Tá ligado? Aqui cê não come que o boteiro tá fechado. Corrido. Aê o Léozinho, vem, Léozinho. Vem, 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 vem. Então cê pode bater na comércia, meu irmão. Tá ligado? Quando o Léozinho vai se aproximando. Aê Léozinho, cê tava me timando. Já tá no teu irmão. Eu quero ver que cê vai chegar. Aê, pode bater, começou. Crauc que Léozinho, ZS, batalha de flow. Cê pode ter mais voz. Eu mudo o clima, cê pode acertar no som, mas eu acerto as rimas Tá ligado meu parceiro que eu mando nesse estante seu imundo Tá pousado na minha voz, tá pousado, é um invagadundo Olha o que que tá mandando e eu vou te rimar Olha o que que tá mandando e agora eu me parto Eu acho que cê tá confundindo o tomo de assalto Como eu tô pousado, mano, se eu tô voando alto Eu acho que você que tá pousado, aniquilado Não adianta se eu te bato, mano, cê sai naufragado Tá ligado meu parceiro que eu falo pra vocês é tudo três, é reposo Pousadão é o japonês, aqui é o Leozinho que tá mandando E aqui é o meu joelho, e aí, cara, o que é o pose? E aí, o comando vermelho Tá ligado, cê vai dar de cara na porta Falou do joelho, cê sai ileso Parabéns pra esses dois joelhos que conseguem aguentar o peso E o que que dá pra improvisar E o peso é de tonelada que eu vou falar E na próxima que o Leozinho vai te aniquilar Só que o Leozinho não é obeso e vai sair com a cara roxa Ele nem tem canela, é coxa, joelho e coxa Tá ligado? Então o que que eu vou falar? Não adianta, Leozinho, que eu vou te esculachar Tá ligado, meu parceiro, você é o moleque escroto Esse é o craque, o moleque que ficou famoso falando da vida dos outros Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu falei e ele sabe, então o Zé Povim é quem? Tá ligado? Pode passar, foca trua Se você fizesse algo irrelevante eu falava da sua Você tá ligado, meu parceiro, que aqui nós interessa Fiquei sabendo que tá ligado, notícia ruim chega depressa Tá ligado, meu parceiro, que eu rimo até amanhã É o Leozinho loucão de maconha lá de Amsterdã Agora você falou certo e eu mando a rima na hora Notícia ruim chega de perto, gordinha assim demora Tá ligado, até erro, mas consegue Eu vou pesado, mano, cê sabe que é um papo reto É que o gordinha que demora, tá ligado E meu parceiro, mas pra comer as minas eu uso Viagra e sem peso Tá ligado, meu parceiro, é desse jeito É que o Leozinho chega, chuta, nunca ficar na porta Aí, mas aí, não vem meter essa de brabo Cê tá ligado que cê foi comer a mina e pegou o sushi emprestado Pode crer, as minas tá até hoje falando Quando o Leozinho vai devolver Tá ligado, meu parceiro, não me pede ali E aí, Leozinho, eu vou comer a mina ali, cê tem camisinha Aí, parceiro, não me leva, mas os moleque é daquele jeito Camisinha o caralho aqui é só fudendo pelo Refriger! 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 Terminou começa, vai, terminou começa vai Quem tá ligado sem depressa, ele que falou é quem quem terminou começa é o crack, então HB 20 Aí, tá ligado tio, essa é a visão HB20 nuvem é um caso é pesado igual caminhão Até porque a casa cai, Calvin Klein daqui a pouco tá careca Você vai virar o calvo, Cláudia? Tá ligado meu parceiro, olha sem perder a linha Que os moleque comiam as novinhas tudo carequinha Eu vou mandando assim, olhazinho tranquilo Então deixa eu te falar uma coisa sem ladainha Era careca, né? Mas não era novinha Eu acho que você confundiu Tá ligado mano, só que é pesado igual um músico É porque ela não era novinha, tá ligado? Eu tô à toa porque é panela velha que faz comida boa Eu sigo nesse instante, mas comida boa e você sempre come bastante Tá ligado? Tá com tudo certo Vou seguindo o aro com o papo sempre reto Tá ligado meu parceiro, olha que eu vou mandar o notório As big do trap, você pode acreditar Que eu canto, faço fumes, canto até amanhã Eu vou dizer, ai Craux, boa satisfação, rimar com quem? A insatisfação é toda minha, leozinho, moleque zica Rimando de tosaco até fundão, moleque clica Tá ligado? Que essa é a conexão É o trap, é o funk, é o rap, é o tamborzão Você sabe que eu sigo mandando pesado Eu preparo o picado ligado, mandando sequência Meu mano mostrando, você sabe que o que alguém rimando é pesado Não tenta comigo arrombado, você sabe que eu sigo? Tenta entender, eu vou rimando e depois eu corto seu 3G, fefe E eu fico voltando, tá ligado, né, leozinho? Sou moleque insano, mas eu sigo pesado E agora sem atrapalhar O que eles prometem não é o que chega pra cá Então rapaziada, o vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like Pode se inscrever no canal que vai estar ajudando muito Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? Vai estar ajudando muito o meu trabalho Mas é isso, mano, tamo junto Essa é a parada aí do Leozinho ZS com o Kralke Bagulha de amizade, tá ligado, tropa? Não tem treta no meio disso Só uma pirra dos caras aí mesmo